Já começou a obra da casa que você pode ganhar de presente do supermercado Os Ponto Novo. Da promoção pra você que é de casa do Clube de Vantagens. E muito em breve você que é cliente do Ponto Novo poderá ajudar na escolha dos produtos de acabamento. E você ainda concorre a um carro no mês de setembro, mês de aniversário do Ponto Novo. E uma geladeira todos os meses. Para concorrer é muito simples. Basta inscrever-se no Clube de Vantagens. O nosso programa de relacionamento com o cliente. Nas compras acima de R$ 70, você resgata os seus cupons e concorre a esta casa de presente pra você. Vem pro Ponto Novo. Vem pra cá.